Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Headboard Games. Hoje eu vou estar a explicar-vos este Game Set Match. Ele é um jogo que foi o produto final do concurso Codec, que resultou da parceria do Café a Jogar a Que A Gente Se Entende, da editora Art & Games e do projeto Board Game Friendly, e que teve como grandes vencedores o Bruno Ribeiro e o Patrício Brito, a quem eu deixo já os meus parabéns. E também parabenizar a Art & Games, o Café a Jogar a Que A Gente Se Entende e o projeto Board Game Friendly pela iniciativa. Game Set Match é um jogo de 2 ou 4 jogadores com uma duração aproximada de 30 minutos. Neste jogo vocês vão estar na pele de um tenista e vão ter como grande objetivo vencer a partida de ténis. Só que, ao contrário da tradicional partida de ténis, que tem a duração de vários sets, aqui tu só vais ter a duração de um game. E cada game está dividido tal qual no ténis em 4 pontos e são contabilizados da seguinte forma, 0, 15, 30 e 40. Assim que o jogador conquista o seu quarto ponto e conquista então o seu jogo, o tradicional game no ténis, vence o jogo e também a partida. Vamos então passar já à preparação do jogo. Para tu fazer a preparação é muito simples, deves encontrar então o campo e colocá-lo no centro da mesa. Depois os jogadores podem escolher aleatoriamente os tenistas ou então escolher algum da sua preferência e colocar os dois, um em cada lado do campo com a seta a apontar para o marcador de 0 e terem atenção para deixar as habilidades voltadas para cima. Depois deves encontrar as cartas de game e flow e colocar primeiro a carta de game e por cima a carta de flow. Em seguida vais encontrar o baralho de jogo, vais baralhar e vais entregar 5 cartas a cada um dos jogadores. Depois vais entregar a carta de serviço ao jogador que vai iniciar o ponto. Este jogador vai ter um benefício extra que é então receber mais uma carta para iniciar o ponto e vais imediatamente ajustar o game flow para a casa 2 e para isso vais mover esta carta dois espaços no sentido do campo do adversário. Depois colocas esta carta por baixo da carta do jogador que irá servir e a preparação está feita e podes começar a jogar Game Set Match. Game Set Match, como eu já te referi, tem a duração de um jogo, o tradicional game no ténis e cada jogo tem então vários pontos que são disputados de forma independente. Cada ponto inicia-se pelo jogador que detém a carta de serviço e este irá jogar uma carta que tem na sua mão para então mandar a bola para o campo do adversário. Este agora terá a oportunidade de responder a esta pancada jogando também cartas da sua mão para devolver de novo a bola para o lado do adversário. Este vai ter então também a oportunidade de fazer a resposta e o ponto desenrola-se desta forma até que um jogador esteja impossibilitado de responder a uma das pancadas ou então até o momento em que um dos jogadores desequilibra aqui o flow de forma a que o número 4 seja revelado. Nesta altura o ponto termina, vai-se então preparar para iniciar um próximo ponto e o jogo desenrola-se desta forma até que um jogador tenha conquistado o seu quarto ponto. Agora vamos então entrar em mais promenor em cada uma das fases do jogo, iniciando-se então pela fase de serviço. Na fase de serviço o jogador que detém a carta vai então escolher uma das cartas que tem na sua mão e vai jogá-la na sua linha de batidas. Como vocês veem, existem diferentes informações aqui nestas cartas e por isso eu vou passar desde já a explicar aqui a carta do Game Set Match. As cartas do Game Set Match podem ser divididas em duas grandes zonas. A zona esquerda, que é a zona de defesa, e a zona direita, que é a zona do ataque. Normalmente, independente da zona, tu vais ter sempre três tipos de características. O tipo de pancada, o tipo de efeito e a zona de corte que esta carta está a tentar atingir. No jogo Game Set Match, tu vais encontrar seis tipos de pancadas, três tipos de efeitos e três zonas de corte que as cartas podem tentar atingir. Existem ainda algumas cartas especiais, mas eu vou deixar para mais adiante no vídeo. Então, tomando como exemplo esta carta aqui na zona do ataque, tu vês que o tipo de pancada é drop shot, que o efeito é flat e que ela está a tentar atingir a zona mais atrás do corte. Uma vez que o jogador está a servir, vamos tomar como referência esta zona da carta aqui, que é a zona de ataque, e esta é então a batida ativa. Neste momento, a bola passa para o lado do adversário e ele agora vai ter a oportunidade de responder a esta pancada. E como é que o jogador responde às pancadas? Ele vai então ter que buscar na sua mão entre uma a três cartas que consiga corresponder às características da batida ativa e para isso ele deve procurar estas características no lado da defesa da carta, que é este lado esquerdo. Depois de procurar na sua mão, ele decidiu jogar esta combinação. Como tu vês, as diferentes características estão distribuídas pelas cartas que o jogador jogou. Ele pode jogar somente uma carta com as três características correspondentes à batida ativa ou então pode espalhá-las pelas diferentes cartas que jogou. E algo muito importante é que a ordem pela qual as cartas são jogadas é o jogador que decide. E isto tem particular importância, uma vez que a última carta, aquela carta que fica por cima, é aquela que vai designar a batida ativa, ou seja, as características de batida que o jogador vai enviar para o adversário. Ora, como vocês veem, o jogador conseguiu corresponder então à zona do corte com esta carta aqui e conseguiu corresponder tanto à batida como ao tipo de efeito com esta carta aqui. Independentemente da resposta que o jogador deu à batida ativa, o jogador vai ter que fazer uma alteração no Game Flow. E para isso vamos recorrer a esta carta aqui. Como vocês veem, se o jogador não conseguir corresponder a nenhuma característica da batida ativa, o jogador perde imediatamente o ponto. Se o jogador conseguir fazer corresponder uma das características, o jogador desloca a carta de Game Flow uma casa no sentido do seu campo. Se o jogador conseguir fazer corresponder duas das características, ele desloca a carta do Flow uma casa no sentido do campo do adversário. E se ele conseguir fazer corresponder as três características, ele faz deslocar então a carta do Flow duas casas no sentido do campo do adversário. Ora, como o jogador conseguiu fazer corresponder todas as características, ele vai então avançar duas casas no sentido do campo do adversário e assim está feito o ajuste do Game Flow. Depois disto, a bola está novamente do lado deste jogador e vamos supor que ele não tem cartas para responder a esta batida. Então, existe uma jogada de sorte que tu podes tentar, que consiste em ir buscar uma carta aqui ao topo do baralho de jogo e adicioná-la aqui à tua linha de jogo. E se esta carta não fizer corresponder nenhuma das características da batida ativa, tu perdes imediatamente então o ponto. E algo muito importante é que durante a jogada de sorte tu não podes adicionar cartas da tua mão. No entanto, tu podes utilizar jogadas de mestre e alguma habilidade do teu tenista para conseguires assim manipular ainda mais um bocadinho a tua sorte, mas eu já te vou explicar estes passos mais adiante no vídeo. Então, o jogador tira uma carta, vira e adiciona então aqui à sua linha de jogo. E, como tu vês, o jogador conseguiu fazer corresponder o vôlei, o topspin, mas não conseguiu fazer corresponder a zona de corte. Ou seja, neste momento ele conseguiu fazer corresponder a duas características, o que vai resultar num ajuste do game flow numa casa, no sentido do campo do adversário. E, neste momento, a bola está outra vez no lado do outro jogador. E o ponto desenrola-se desta forma até que uma ou duas situações aconteçam. Ou um jogador não consegue responder a nenhuma das características da batida ativa ou, então, um jogador consegue desequilibrar a carta de flow de forma que o número 4 seja revelado. No primeiro caso, o jogador que não respondeu a nenhuma das características da batida ativa perde, então, o ponto. E, no segundo caso, o jogador que conseguiu desequilibrar a carta de flow de forma a que esta fique no campo do adversário e revela, então, o número 4, vence, então, o ponto. Quando o ponto termina, vais, então, fazer a preparação do próximo ponto. Para isso, deves começar por ajustar a pontuação de acordo com o jogador que venceu este ponto, deslocando a carta de tenista para a próxima casa de pontuação. Já sabes que se ele chegar acima do 40, ele vence, então, o jogo. E depois os jogadores vão biscar cartas de forma a reporem a sua mão com 5 cartas. E depois vais entregar a carta de serviço ao jogador que não serviu no ponto anterior. Ao contrário do ténis, em que o serviço é atribuído ao jogador que venceu o ponto, aqui a carta de serviço vai andar a saltar entre os dois jogadores ponto a ponto. O jogador que recebe, então, a carta de serviço vai, então, buscar mais uma carta para a sua mão e deves agora fazer o ajuste do game flow de acordo com a carta de serviço. Ora, o game flow começa sempre no 0 e, por isso, deves deslocar o game flow para a casa com o número 2. Depois disto, e muito importante, as cartas que estão, então, aqui na linha de jogo de cada um dos jogadores permanecem para o próximo ponto. Depois disto, tens, então, o próximo ponto preparado e vais, então, executar novamente o procedimento que eu te acabei de explicar até que um dos jogadores consiga conquistar, então, o seu quarto ponto. Nesse momento, o jogo termina e o jogador que o fez é o vencedor. Tempo agora para vos explicar algumas cartas especiais que vêm com o jogo e também algumas habilidades extra que tu podes executar no teu turno. A primeira carta que vos vou falar chama-se, então, de full corte e a grande característica é que aqui na zona de batida ativa ela atinge, então, as três zonas de corte. Quando um jogador joga uma carta de full corte, o adversário descarta, então, aleatoriamente, uma carta da sua mão e depois, qualquer carta que o jogador jogue na sua resposta será válida para igualar a característica aqui do campo. Por exemplo, o jogador poderia jogar esta carta aqui. A próxima carta que vos vou falar chama-se, então, de carta de especialista e a grande característica desta carta é que ela só apresenta a característica de batida. Não tem as outras características de efeito nem zona de corte. Quando um jogador joga, então, uma carta de especialista como sendo a batida ativa, o outro jogador agora está obrigado a responder com uma carta que tenha, então, este tipo de pancada. Se o jogador conseguir responder acertadamente, então, a esta característica, ele vai ter o benefício de deslocar a carta do Game Flow duas casas no sentido do campo do adversário. Se o jogador não conseguir, então, responder a esta característica, o jogador perde imediatamente o ponto. Agora vou te falar da característica habilidade total. Durante o jogo, os jogadores vão jogando cartas aqui na sua linha de jogo e assim que tu consigas colecionar três cartas com o mesmo símbolo, quer seja, pancada e feita ou zona de corte, tu estás a responder automaticamente a esse tipo de característica, sem precisar de jogar cartas. Ora, tomando esta linha como exemplo, tu vês que o jogador tem, então, três cartas com o símbolo de back, significa que sempre que o jogador adversário jogar uma carta cuja pancada ativa esteja, então, a mirar a zona mais atrás do corte, o jogador responde, de forma automática e o mesmo é válido para o tipo de pancada. Como tu vês, o jogador tem, então, três cartas de drop shot, o que significa que sempre que a pancada ativa tem, então, o tipo de pancada drop shot, este jogador responde de forma automática. Agora vou-te falar da jogada de mestre que tu podes executar em qualquer momento do teu turno. Durante o teu turno, tu podes descartar cartas com o mesmo símbolo para teres, então, diferentes habilidades. Durante o teu turno, se tu descartares duas cartas com o mesmo tipo de pancada, tu vais estar a responder automaticamente a batida ativa. Se tu, durante o teu turno, descartares três cartas com o mesmo tipo de efeito, tu vais ter, então, mais um ponto adicional no flow dessa batida. Se tu descartares três cartas com a mesma zona de corte, tu vais poder adicionar três cartas extra à tua mão. E agora só falta falar das habilidades dos tenistas. Como tu vês, aqui na parte inferior das cartas, cada tenista tem, então, várias habilidades. Pode ter uma ou mais. E quando tu estás a responder a uma batida ativa, tu podes evocar uma das características do tenista para fazeres corresponder uma das características da batida ativa. Se as duas características do teu tenista tiverem presentes na batida ativa, lembra-te, só podes evocar uma delas. O jogo vem com vários tenistas, cada um deles com as suas próprias características, o que altera bastante a dinâmica de cada um dos jogos. Só falta agora explicar como é que o jogo se enrola a quatro jogadores. Para jogares a quatro jogadores, deves dispor, então, os dois tenistas nesta orientação e aquele jogador que vai servir vai ser o jogador que está sempre mais atrás no corte. Mas lembra-te que alternadamente, durante os pontos, tu podes mover a posição dos diferentes jogadores. E também algo interessante é que a carta da batida ativa vai determinar o jogador que vai fazer a resposta a essa carta. Se tu jogares uma carta que tenha a zona da frente como mira, tu vais estar a dizer que o jogador que se encontra à frente no corte do jogador da equipa adversária vai ser esse que vai responder a esta batida. Da mesma forma, se jogares uma carta que tenha a zona mais atrás do corte, será o jogador que se encontra mais atrás no corte que irá ser responsável por responder. Se jogares uma zona que mire, então, a zona mais mediana do corte ou, então, uma carta do full corte, tu decides qual dos dois jogadores é que vai fazer a resposta a esta batida ativa. Isto é tudo que tu precisas de saber para jogares, então, Game Set Match. Eu espero que tenha ficado claro como é que o jogo se desenrola e como é que tu disputas, então, uma partida de Game Set Match. Se tivés alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ser mais rápido a responder. Deixa também o gosto se gostaste do vídeo e subscreve o canal para acompanhar os mais conteúdos aqui da Headboard Games. Até um próximo vídeo e joguem muito!